Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que vocês vão ver esse vídeo. Eu queria aproveitar que eu tive um tempinho agora pra gravar pra vocês sobre um assunto que todo mundo pergunta, que é emagrecimento. Pra quem me conhece há mais tempo, sabe que eu sempre sofri com efeito sanfona, com obesidade, eu comecei a engordar quando eu tinha uns 7, 8 anos. E aí desenvolvi compulsão alimentar e tava sempre brigando com a balança. O tempo todo eu queria emagrecer e não conseguia, eu fazia dietas muito restritivas, fui em vários médicos. Por trabalhar muitos anos com endocrinologistas, tenho muitos amigos endocrinos e tentei de tudo, de tudo, minha vida toda. Mas quando eu desenvolvi essa doença autoimônica, graças a mim, a Deus e o universo estão curada, eu comecei a pesquisar mais profundamente sobre os alimentos que inflamam e sobre o suco de aipo, né? O famoso suco de salsão de aipo, né? O celery juice que é tão falado nos Estados Unidos. E comecei a tomar o suco de aipo pra curar, pra entrar em remissão da doença autoimune, da doença de Crohn. Apesar de eu ter emagrecido bastante quando eu tava no ápice desse processo, quando eu melhorava um pouco, eu voltava a engordar. E aí eu comecei a pensar, poxa, eu como super pouco, eu já não como, tem alguma coisa que não tá batendo, né? Eu sempre comi pouco. Só que eu descobri os alimentos que inflamam. E quando eu tirei, que eu cortei, né, durante um ano, radicalmente os alimentos que me inflamavam, que é esses no foods que eu postei na semana passada, retrasada, que deu maior polêmica, porque dentro dessa lista tem ovo, cafeína, álcool, industrializados todos, glúten, tudo isso inflama o corpo, queijo, leite, derivado de leite, soja, milho, enfim. Quando eu cortei isso e entrei com o suco de aipo, eu descobri, né? Eu já sabia que a obesidade era uma inflamação, mas eu descobri o quanto meu corpo tava inflamado, né? E de repente eu comecei a murchar, 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 emagrecei, emagrecei e entrei no meu peso ideal. E nunca mais saí, eu tô há um ano no meu peso ideal. E o que que eu quero dizer pra vocês? Que nós temos os bichinhos que eu falo sempre, os fungos, bactérias e vírus, e os micro-organismos, são micro-organismos patogênicos, são, a gente tem os do bem, mas a gente também tem os do mal, que causam essas inflamações, que causam essas doenças. O suco de aipo entra matando esses bichos, regularizando a flora, bactériana benéfica, e tudo isso vai contribuindo pra que o seu sistema desinflame, que você saia dessa síndrome metabólica, dessa inflamação crônica, e aí o seu corpo é tão inteligente, tão maravilhoso, que ele automaticamente te joga pro peso ideal. Independente da quantidade, porque às vezes eu comia bastante, mas só dos alimentos que não inflamavam, então eu comia bastante fruta. Hoje, é claro, que eu tô tão, né, tô tão equilibrada com essa alimentação, que eu não como mais, como se não houvesse amanhã. Mas no início, quando eu comecei a tomar o suco de aipo, eu sentia muita fome, eu comia muita, muita fruta, muito legume, muito arroz com feijão, e eu não engordava, né, muito pelo contrário, eu fui desinchando, desinchando, óbvio que hoje eu como bem menos, como de forma que a gente também tem que perceber que o corpo não precisa de quantidades imensas, né, de comida. Se a gente tá comendo quantidades imensas, há algum desequilíbrio. Eu, como tava vindo de vários desequilíbrios, eu fui tratando um pouco de cada vez, né, primeiro eu tirei os alimentos que inflamavam, e depois eu fui percebendo as quantidades que eram adequadas pra mim, né. E hoje, eu consigo me alimentar de forma tranquila, e não altero meu peso. E eu não fico preocupada em medir porções, medir calorias, verificar. Eu só me preocupo em não consumir os alimentos inflamatórios. E quando eu consumo, de vez em nunca, eu já aumento o suco de aipo, eu já faço a administração desse processo inflamatório. E foi assim que eu entrei no meu peso ideal. E é com esse vídeo que eu queria mostrar pra vocês que todos vocês podem entrar no peso ideal. Eu tenho muitos pacientes que começaram a usar o suco de aipo pra tratar a inflamação crônica, pra tratar a doença crônica. E em um mês, reduziram 3, 4, 5 quilos. E me perguntavam, nossa, Paty, o que aconteceu? Doutora, o que aconteceu? Eu tô emagrecendo. E na verdade, você tá emagrecendo porque você tá desinflamando. Então, desinflamem os seus corpos se vocês querem emagrecer e entrar no peso ideal. A obesidade é uma inflamação, ok? E essa é a dica de hoje, que eu acho que é uma dica de ouro. E que todos nós conseguimos fazer só com todas as dicas que eu coloco no meu canal do Telegram e aqui no Instagram e no Facebook. Pra quem ainda não entrou no meu canal do Telegram, eu acho que o link na bio. Entrem, lá eu posto bastante conteúdo interessante que fala sobre todos os aspectos da nossa saúde que o grupo chama Despertar da Saúde. Um grande beijo a todos. Um grande beijo a todos.